Olá, Insiders! Aqui quem fala é Clayton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do InsiderCast. E antes de começar esse episódio, eu tenho que falar um segredo de produção aqui. Durante a apresentação desse episódio, parece que o início da apresentação, a parte de vídeo ficou corrompida. Então, graças ao milagre da edição, eu, Clayton do futuro, mais bonito, mais magro e de barba feita, irei fazer a apresentação. Então, por favor, não se assustem com a troca de câmeras e quando eu aparecer um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais fofinho, um pouquinho com a barba maior. Não se assustem, é apenas uma edição que eu coloquei durante esse episódio, tá bom? Então, gratidão por vocês que nos assistem e vamos ao vídeo. Olá, aqui quem fala é Clayton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do InsiderCast. E hoje nós vamos falar do porquê você anda tão sem tempo na vida. E por que é engraçado que todo mundo hoje em dia tem aquela sensação de que a pessoa passa o dia na correria e ela não percebe isso e quando chega o final da noite ela percebe que ela passou o dia todo correndo e parece que as pessoas hoje em dia encaram isso como normal. Mas infelizmente não é. Até porque essa pressa de fazer várias e várias coisas atrapalha muito a vida das pessoas e acaba atrapalhando tanto a saúde física quanto a saúde mental dessas pessoas. E, consequentemente, os seus resultados também serão atrapalhados por isso. Então, pessoas que vivem correndo, atarefadas, pessoas multitarefas, normalmente são pessoas também que têm ou vão desenvolver problemas mentais e de saúde, infelizmente. Essa é a nossa realidade. Por isso vemos também taxas tão altas de depressão, de ansiedade, de burnout e de insatisfação profissional. Porque as pessoas, por elas não terem tempo para elas mesmas, elas acabam se consumindo durante o processo. Mas como ter uma vida mais saudável, mais feliz e mais produtiva? E no episódio de hoje nós falaremos sobre tudo isso e também sobre slow coaching. Que, se formos resumir em nenhuma frase, slow coaching funciona como um desacelerar para não surtar, segundo a nossa convidada de hoje. Que é Sibeli Castro. Ela é médica e não sabe lidar com as demandas físicas e emocionais do trabalho. No início de sua vida profissional, ela teve burnout e, ao se recuperar, ela atuou em diferentes áreas na assistência médica e no mundo corporativo. E depois de três anos de formada, ela se tornou slow coach, mentora e palestrante. Sibeli, muito obrigado por estarmos com o convite e seja muito bem-vinda ao Insidercast. Obrigada, obrigada, Cleiton. Eu que agradeço vocês por me receberem aqui para falar de um assunto tão importante, né? Que é a relação que a gente tem com o tempo e a possibilidade de mudar o nosso ritmo, encontrar um ritmo melhor para viver a nossa vida. Eu acredito que esse tema é muito relevante porque o que a gente mais quer é realmente ter tempo de qualidade. E com as multitarefas que a gente vai discutir durante o episódio é quase impossível. Tanto é que eu assumo, né? Hoje eu tive um pouco desse gostinho de não ter tido tempo para fazer as coisas e acabei tendo que correr muito. Mas, como sempre, também nós temos aqui duas pessoas queridas e maravilhosas, que é a Bárbara Rodrigues. Oi, Bárbara, tudo bem? Oi, Cleiton. Oi, Sibeli. Seja bem-vinda ao Insidercast. Oi, Insider. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje, numa pegada mais leve, mais tranquila, mais slow. Hoje a gente vai falar como ter essa tranquilidade. Fá, está tudo bem aí? Tudo zen, tudo em paz? Tudo slow com você? Aí, Nós, como é que você está? Opa, eu estou aqui com a minha nave ligada. Está 20 por hora hoje. Vamos tocar esse barco relaxados com a Sibeli Castro, que é uma honra ter ela aqui com a gente. Cleiton Lúcio, o homem que correu hoje feito um louco. Mas chegou, chegou bem e apresentou com maestria aqui o Insidercast. Sibeli, não vamos perder tempo, vamos na forma slow, mas eu queria saber que muita gente acha que correria é sinônimo de produtividade. Acho que o Insider que está ouvindo a gente aí está se identificando, né? Milhares de tarefas para fazer, equilibrando aqueles pratinhos. Quando aquele pratinho começa a cair, você vai lá e equilibra, ele volta ao prumo novamente. Sibeli, a pergunta que não quer calar, acho que custa um milhão de reais essa pergunta. Por que que a nossa sociedade, a correria, se tornou normal? Eu acho que isso vem muito de uma mentalidade que começou lá na época da primeira revolução industrial. A gente pensa já, eu pelo menos, que já não sou tão nova assim, penso lá nos filmes do Charlie Chaplin, dele apertando os parafusos. E naquela época fazia muito sentido, porque naquela época o que se vendia era basicamente produtos físicos, né? E aí o que eles descobriram é que era possível fazer uma linha de produção, produzir um monte de coisas em série ali e você produzia muito mais em menos tempo. E a recompensa era exatamente para quem era mais produtivo, para quem conseguia produzir mais, usando menos energia, usando menos dinheiro e usando menos tempo. O problema é que hoje a gente não vende mais produtos físicos, o principal produto da atualidade é intelectual. E aí nem faz sentido muito a gente pensar nessa produtividade dessa maneira, porque como é que a gente vai avaliar a produtividade no sentido de número, né? Quantos pensamentos você tem? E essa é a dificuldade, eu acho que hoje em dia, para a maioria das pessoas. A gente ainda está pensando no produto físico, nessa mentalidade de produtividade lá, antigamente, e a gente não conseguiu encontrar uma maneira de descobrir qual é o valor real do que a gente está fazendo no dia a dia. E por isso a gente se confunde tanto e acha que a gente tem que correr mais e produzir cada vez mais nesse sentido. Mas na maioria do que a gente vê hoje em dia, dos produtos que a gente consome, o que a gente consome é informação. E ao contrário do que muita gente ainda pensa, nem sempre mais é melhor, nem sempre mais rápido é melhor. Então a gente pode começar a mudar essa mentalidade, de pensar que produzir é simplesmente produzir mais quantidade. A gente começa a olhar muito mais para a qualidade do que a gente está fazendo, do que a gente está consumindo, do que a gente está vendendo. E aí que vai estar o verdadeiro valor. Enquanto a gente não fizer essa mudança de mentalidade, a correria vai ser um padrão ouro de produtividade. Mas ela não faz muito sentido e a gente está começando a perceber isso devagarzinho. Não é todo mundo que conseguiu perceber ainda. Sibeli, a gente sempre tem aquela impressão de que a gente não tem tempo para nada, que não é suficiente. A gente sempre tem aquela sensação do dever não cumprido. Que a gente sempre não tem tempo para fazer o que é importante, ou que quando a gente faz, a gente tem que fazer mais, que não foi suficiente. Aquela sensação do eterno buraco. A gente até estava falando aqui em off, antes de começar a gravação, de que às vezes a gente pensa que sucesso é alcançar um determinado patamar, e muitas vezes não é alcançar aquele patamar. Mais do que isso, nem sempre o sucesso é sinônimo de dinheiro, por exemplo. Mas por que efetivamente a gente tem essa sensação desse vazio, de que sempre que a gente faz alguma coisa parece que a gente precisa de mais. tem uma explicação para isso? Então, eu acho que muito é da gente não entender muito bem o que a gente quer. A gente está muito numa sociedade que vive pela comparação. E aí essa correria acaba gerando aquelas frases do tipo trabalhe enquanto eles estão dormindo, e que você olha para o outro e pensa, o outro está chegando em algum lugar, o outro está acordando às cinco da manhã todos os dias para conseguir o sucesso que ele consegue. Então, eu tenho que fazer igual. Eu acho que muito disso vem dessa necessidade de comparação que a gente tem, porque a gente não sabe o que é importante para a gente mesmo. A gente está tão acostumado a olhar para o lado do outro, para o programa do vizinho, que a gente não planta nada na nossa e fica pensando se a gente tem que plantar igual o do vizinho. Então, eu acho que é muito por aí. A gente vai muito na comparação, sem prestar atenção, sem ter consciência do que é importante para a gente, e aí a gente acaba caindo nessas armadilhas. E aí, como a gente se compara com muitas pessoas ao mesmo tempo, porque, diferente de tempos atrás, em que a gente conhecia um número limitado de pessoas, em que as nossas referências eram um grupo muito menor de pessoas, agora a gente conhece gente do mundo todo que está falando sobre aquilo que a gente faz, ou sobre algo parecido, ou sobre algo interessante. Então, a gente tem uma comparação muito grande e a gente pensa, cara, se a outra pessoa está fazendo, eu tenho que produzir mais para alcançar aquele resultado. E aí, a gente acha que o sucesso é aquilo que o outro tem. Quando a gente chega lá, a gente vê que não era bem isso, que para a gente aquilo não faz sentido, mas a gente não para muitas vezes para pensar que não faz sentido para a gente. A gente para e pensa, eu ainda não cheguei. E aí, a gente continua correndo atrás do próprio rabo, ou correndo como aqueles ratinhos, aqueles hamsters na rodinha, em que você corre, 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 e nunca chega em lugar nenhum, porque você não sabe para onde você está indo, na verdade. Eu acho que vai muito disso. A gente simplesmente está copiando a maneira como as outras pessoas estão trabalhando e a gente não sabe o que a gente quer fazer de verdade. Sibeli, foi muito interessante você falar sobre olhar para a gama do vizinho, não produzir mais, e também sobre o leque de pessoas que hoje a gente conhece comparando aos nossos antepassados. Assim, você falando isso me fez eu ter uma visão muito clara de como as redes sociais acabam atrapalhando o nosso estilo de vida. Porque são as duas coisas, você acaba olhando para a gama do vizinho, olhando sempre para as redes sociais, e você tem um leque de pessoas que você pode conhecer virtualmente, que você nunca vai conhecer pessoalmente, mas que você se compara com essas pessoas o tempo todo. E isso já era uma cobrança muito grande. Mas assim, vamos lá. Como você pode resolver tudo isso? Eu queria que você me explicasse um pouco sobre como o Slow Coach funciona. e por que você resume o Slow Coach nessa sua frase célebre, que é desacelerar para não surtar? Eu acho que a ideia surgiu, na verdade, assim, eu vou contar até um pouquinho como é que eu entrei no coaching. Eu fiz uma formação de coaching e eu nunca tinha ouvido falar em Slow. Mas desde que eu comecei a formação, eu percebi que tinham muitos coaches que eram chamados de coaches de produtividade, que iam para um lado que eu não concordava. Então, eu vi a orientação de dormir menos para produzir mais, de você ter que fazer o seu dia render mais, você tem que trabalhar em muitas frentes ao mesmo tempo. E eu pensava, tá, mas isso para mim não faz sentido. Foi aí que eu comecei a perceber que o questionamento tinha que ser meu e que eu não precisava só olhar o que os outros estavam falando. E aí eu pensei, para mim faz muito sentido essa filosofia do coaching, mas essa produtividade que muita gente está buscando, para mim não é ser produtivo. E aí eu descobri o Slow Coaching, o Slow Life, que é uma filosofia de vida, é uma... que surgiu lá com o Slow Food na época da Itália, em que eles começaram a questionar o Fast Food. E eles perceberam que dava para aplicar essa filosofia do Slow em qualquer área da vida. E uma amiga minha me emprestou um livro dela, me deu um livro dela, que falava sobre Slow. E aí eu pensei, cara, é isso. O que eu quero fazer, a maneira como eu quero me comunicar, tem nome. É Slow Life. E aí eu comecei a aplicar essa filosofia Slow dentro da metodologia do coaching. Então eu ajudo, sim, as pessoas a serem mais produtivas, eu mostro qual é o caminho para você fazer isso, mas usando a filosofia do Slow com base. Então mostrando que você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, que você não precisa de sobrecarga, que você não precisa ceder aos excessos de demanda sem questionar o que é importante. E aí entra muito do autoconhecimento. E o meu processo, ele tem as ferramentas de um processo de coaching normal, mais conhecido. A gente fala de sabotadores pessoais, a gente faz a definição de prioridades, mas tudo com questionamento do que faz sentido para aquela pessoa e de como a gente faz para encontrar o ritmo dela nesse meio. E fazer com que o seu ritmo pessoal se encaixe na vida que você quer viver. É muito individualizado, de certa maneira, porque não tem uma fórmula para todo mundo, mas é encontrar qual é a fórmula certa para cada pessoa. Eu costumo dizer que a ideia disso é desacelerar para não surtar, porque muita gente está indo para o caminho da pressa e da correria tão intensa que está sofrendo consequências físicas e emocionais e psicológicas, como você mesmo falou no começo na apresentação do episódio. Então, desacelerar é uma maneira da gente dar passos com mais cuidado, não necessariamente ir mais devagar, mas encontrar o ritmo certo para fazer as coisas para que a gente não sofra essas consequências negativas. E aí eu junto essa filosofia do slow à metodologia tradicional do coaching e aos meus conhecimentos médicos também, e aí eu consigo fazer uma abordagem mais ampla, em que a gente alcance uma produtividade, mas que faça sentido, com bem mais consciência. Cideli, os insiders estão perguntando, eles devem estar imaginando agora, durante o episódio, como encontrar esse equilíbrio, porque a gente tem nas empresas as metas, os objetivos, a gente tem um chefe, a gente tem os colegas de trabalho, a gente tem os boletos para pagar, e você diz que cada um tem o seu estilo, cada um tem que cumprir a sua jornada com o seu próprio estilo, com o seu tempo, mas como tem esse equilíbrio numa organização onde todo mundo tem que trabalhar de uma forma mais padronizada, de uma forma mais cinérgica, como que funcionaria isso na prática, Cideli? Os insiders querem saber. Então, eu já trabalhei no mundo corporativo também, e o que eu percebo é que a gente acredita que todo mundo tem que trabalhar no mesmo ritmo, mas isso não é verdade, e mesmo que a pessoa não pense em modo slow, mas cada um sempre tem um ritmo diferente, a gente vê nas corporações que cada um já tem o seu ritmo, mas algumas pessoas se esforçam para entrar na caixinha e todo mundo trabalhar do mesmo jeito, e nem sempre a empresa vai ter o melhor resultado quando isso acontece. Quando a gente começa a respeitar o nosso ritmo, a qualidade do trabalho melhora muito, e algumas vezes a gente consegue até fazer mais do que a gente fazia antes. Como é que a gente acha esse equilíbrio? Primeiro, sabendo que esse equilíbrio não é igual para todo mundo, então tem que ter autoconhecimento para entender qual é a sua melhor maneira de trabalhar, qual é o seu melhor ritmo de trabalhar, e como é que você pode desenvolver esse seu trabalho respeitando o seu ritmo. É ter clareza dos objetivos, as metas muitas vezes são definidas, mas elas não estão totalmente claras, se você não entender exatamente por que você precisa fazer as coisas, você não vai conseguir fazer, e a gente sabe que tem muita procrastinação, muita gente que está lá trabalhando, digitando ali, fingindo que está trabalhando, passando horas no escritório sem conseguir render, e isso não é falar mal de quem está trabalhando desse jeito, é realmente porque a pessoa não está conseguindo se respeitar, e aí ela está ali se maltratando, e percebendo muitas vezes que isso não está rendendo nada, então você tem que mudar a visão de como você está fazendo o seu trabalho, entender quais são as prioridades, e uma coisa muito importante que é muito difícil, saber dizer não, mesmo quando você está em uma empresa, mesmo quando você está em uma corporação, tem como você escolher melhor a maneira de lidar com o seu trabalho, então colocar limite, mudar os prazos, conversar, se não tiver como, talvez não seja um lugar para você estar trabalhando, isso também acontece, então a gente tem que começar a ter consciência de onde a gente quer chegar, de quais os nossos objetivos, de quais os boletos que a gente escolhe pagar ou não, porque tem muito boleto que a gente está pagando que na verdade nem faz sentido para a gente, então é realmente avaliar toda a vida, não dá para mudar só o trabalho sem a gente mudar a nossa mentalidade em todas as áreas da nossa vida, então a gente começa a perceber isso, que a gente pode dizer não para algumas coisas, que a gente pode se organizar de uma maneira diferente, que a gente pode respeitar o nosso ritmo mesmo estando dentro de uma corporação, e quando a gente empreende, como eu, como vocês aqui empreendem hoje em dia, a gente tem que lembrar que não é porque você é dono do seu negócio que o seu trabalho dura 24 horas por dia, então é colocar esses limites também nos momentos em que você trabalha no seu negócio, dentro de casa, agora que está todo mundo em home office na pandemia, muita gente tem se atrapalhado com isso, porque não consegue dizer não, porque não consegue colocar limites, e isso não melhora a entrega, isso não melhora os resultados, os resultados começam a melhorar quando você começa a focar mais no que você está fazendo, e aí para isso você tem que ter clareza do que você precisa fazer, e clareza do que você pode deixar de fazer, não é tão simples, não é tão fácil, mas é possível. Uma outra coisa que não é simples, não é fácil, mas é super possível, e agora de uma pessoa extremamente ansiosa, a dúvida que não quer calar, é como a gente faz, Sibeli, para dar a desaceleração, como que a gente desacelera, como que a gente começa a entender, você já foi dando alguns pontos aqui para a gente na sua resposta anterior, por exemplo, falar não é um deles, mas como que a gente realmente fala, não, espera, vou voltar para o meu eixo, vou voltar para o meu centro, vou respirar, vou meditar, e vou desacelerar, qual que é a fórmula mágica, qual é a receita, entre aspas, que a gente pode seguir para que isso aconteça? Bom, primeiro que a gente tem que saber que não acontece do dia para a noite, algumas pessoas mandam mensagem para mim, conversam comigo, e falam, eu preciso desacelerar ontem, tem que ser, eu estou em um nível em que não dá, eu preciso acelerar com pressa, desacelerar com pressa, eu tenho pressa para mudar, e nada disso acontece com pressa, a gente leva anos para criar essa ansiedade, para criar esses hábitos de pressa e de correria na nossa vida, então a gente não pode querer desacelerar de uma hora para outra, é um hábito novo que vai se criando e isso leva tempo, então aceitar isso é o primeiro passo, e começar a perceber essas coisas que a gente já conversou aqui, de que, como dizia a nossa mãe quando a gente era criança, você não é todo mundo, então você não precisa fazer as mesmas escolhas iguais as dos seus amigos o tempo todo, e começar devagar a olhar para o que faz sentido para você mesmo, e desacelerar vai depender muito do estágio que cada pessoa está, a minha ideia hoje é tentar prevenir e com que as pessoas tenham as consequências exageradas da aceleração, as consequências negativas que a gente vê aí de excesso de ansiedade, de burnout, de problemas físicos que aparecem por conta dessa pressa, dessa correria e dessa inconsciência que a gente vive, mas tem muita gente que já está em um nível em que está chegando em um burnout, que está com estresse crônico muito elevado, que está em burnout ou com transtorno de ansiedade e que muitas vezes precisa de tratamento, tratamento médico, tratamento, acompanhamento psicológico, então essas pessoas vão desacelerar na marra e infelizmente ainda eu vejo que a maioria das pessoas só procura desacelerar quando é obrigado, quando tem um problema de saúde, seja físico ou mental, que obriga com que essas pessoas vivem no freio, parem, às vezes peçam afastamento do trabalho, então aí realmente a pessoa vai ter que ter, além de mudar a mentalidade, ela vai precisar de tratamento, às vezes com medicação, às vezes com terapia, às vezes com outras medidas para realmente conseguir desacelerar e manter a saúde. A minha ideia é de que a gente não precise chegar nisso, de que a gente consiga prevenir e consiga mudar o ritmo antes que ele esteja tão rápido que a gente não consiga frear mais, que a gente mude aí essa inércia e comece a desacelerar antes. Para isso a gente precisa realmente escolher, nem sempre é fácil porque a gente sempre vai ter a tendência de cair na comparação de se eu começar a ir mais devagar, talvez eu não tenha os mesmos resultados. Essa é sempre a dúvida de todo mundo, mas se eu começar a ir mais devagar no meu trabalho, eu vou produzir a mesma coisa, eu vou ter os mesmos rendimentos e às vezes você não vai ter o mesmo resultado no começo. e talvez aqui eu tenho até medo que as pessoas comecem a desligar aqui e falar não quero mais assistir, mas em longo prazo, em médio e longo prazo você vai ter bons resultados tão bons quanto talvez melhores e mais duradouros e com mais saúde. A gente está num ano em que a gente está vivendo a pandemia e que a gente está vendo como a saúde é importante, né? Hoje, inclusive, eu fiquei super feliz de estar gravando aqui com vocês porque hoje é o Dia Mundial da Saúde, eu sei que a gente não está transmitindo ao vivo, mas a gente está gravando o programa no Dia Mundial da Saúde. Saúde é um tema super importante, a gente sabe que a gente não pode, não consegue manter a mesma produtividade se a gente não tiver saúde. Desacelerar é uma maneira da gente conseguir manter essa produtividade por mais tempo porque a gente vai ter mais saúde para conseguir chegar lá na frente produzindo com qualidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para desacelerar é fazer essa escolha de realmente agora eu vou olhar para mim e vou procurar mais qualidade de vida. E aí, as frentes que a gente pode usar para desacelerar são muitas. A gente pode olhar para a qualidade da alimentação, para exercício físico, para o sono, a gente pode olhar para organização das atividades, o planejamento do que você vai fazer na sua rotina e passar por essa avaliação das prioridades e te conseguir dizer não e colocar limites. Então, desacelerar é um exercício, eu digo que é um exercício diário. Você aprende o que você tem que fazer mas não tem uma pílula mágica que você tome hoje e você vai desacelerar para sempre. Porque como a gente vive num mundo muito acelerado, a gente está sempre puxado, sendo puxado para o caminho da aceleração. A gente tem que começar a aprender o que a gente quer realmente, começar a entender o que a gente quer consumir de informação, começar a desconfiar das soluções mágicas e começar a confiar no trabalho constante, no dia a dia, que é esse que vai trazer mais resultado. Então, não tem uma fórmula mágica para desacelerar, não. o que tem é realmente consciência e escolhas conscientes e assumir essas escolhas. Tem muita coisa que parece que não vai fazer muito sentido, as pessoas vão falar uma coisa e você vai falar eu faço diferente, mas no final das contas, em médio e longo prazo, as coisas começam a fazer mais sentido e você começa a perceber que os resultados valem muito a pena. Sibeli, que paz poder te ouvir falando sobre isso. Assim, eu sou Master Coach e eu não conhecia esse nicho de Slow Coach. Eu acredito também, como você disse, que realmente no médio e longo prazo a produtividade tende a aumentar pelo seguinte, muitas das coisas que nós fazemos às vezes é apenas ruído, às vezes é apenas uma maneira de nos mostrar que estamos sendo produtivos, mas na verdade não tem muito significado daquilo que a gente faz. E quando a gente tem essa pausa, o que acontece? Só as coisas que são realmente relevantes a gente consegue manter. E a partir dessas coisas relevantes é que outras coisas mais relevantes vão aparecer e assim a gente faz as coisas com muito mais significado, a gente não faz mais tanto no impulso, tanto no automático. Você falou também sobre depressão e tudo mais, eu acredito que a depressão é realmente uma maneira do seu corpo, da sua mente te mostrar que, olha, está errado, é o que você está fazendo, está muito além, desacelera um pouquinho aí, pelo amor de Deus, que senão vai ficar difícil, né? E assim, é muito legal poder te ouvir e saber que realmente existe um caminho diferente, que a gente não precisa fazer tudo de maneira alucinada, que a gente não precisa fazer quatro mil coisas para ter sucesso e para ser feliz. Muito legal mesmo. Agora é hora de falar sobre desafios e inspiração, tá? A gente tem uma parte do programa que é onde a gente fala mais especificamente com a pessoa, até porque para a pessoa ser uma grande profissional no que ela faz, ela tem que ser uma grande pessoa também nos bastidores. Eu acredito que o grande ser humano está no mesmo profissional, mas não necessariamente o profissional, uma pessoa mediu que vai se tornar um grande profissional. E por isso eu gostaria de te perguntar o seguinte, como é que o slow coaching entrou na sua vida e quais foram os maiores desafios da sua carreira? Bom, eu sou médica, né, e logo que eu me formei, fui fazendo especialização, residência, eu entrei naquele ritmo de trabalho que a gente conhece que não para nunca. Eu trabalhava numa equipe de transplante de fígado, então o meu celular não parava de tocar, não tinha horário para trabalhar, fazia plantão noturno, e eu não soube lidar com esse estresse todo, era um estresse físico por conta da sobrecarga dos horários de trabalho, era um estresse mental muito grande porque tinha cobrança minha própria até e a necessidade, né, de estar sempre estudando mais, de estar conhecendo muita coisa e a cobrança emocional porque lidava com pacientes muito graves, então tinha desfechos que não eram o que eu gostaria, tinha muito estresse, muita tensão, muita preocupação e eu tive um burnout. Chegou um dia que eu não consegui levantar da cama, tô com o meu despertador e eu não consegui levantar e é diferente daquele dia de preguiça que a gente tem de apertar o soneca e ficar mais cinco minutinhos, eu não consegui levantar da cama e eu fiquei, acho que, porque eu não me lembro muito bem, mas cinco ou seis dias dentro de casa sem falar com ninguém, sem conseguir funcionar. O burnout, algumas vezes, faz isso, parece que caiu o fusível e acabou a energia, né, e foi isso que aconteceu comigo. Depois eu continuei trabalhando e fui mudando a minha carreira dentro da medicina, então esse foi um primeiro desafio pra mim nessa época que já faz quase 15 anos que isso aconteceu, eu não fui diagnosticada com o burnout porque naquela época ninguém falava sobre o burnout aqui no Brasil, mesmo fora do Brasil era muito pouco falado, tava ainda no recém-descoberto, digamos assim, e então o meu diagnóstico foi de depressão, eu tive um quadro depressivo associado ao burnout e anos depois é que eu consegui fazer o diagnóstico que realmente foi um burnout e depois disso eu continuei trabalhando, eu saí da equipe porque eu percebi que essa sobrecarga não ia diminuir e eu não consegui lidar com ela, aliás, essa é a definição de burnout, é um estresse crônico em que a pessoa não consegue lidar relacionado ao trabalho e eu não consegui lidar com isso e mudei dentro da medicina, voltei pra pediatria que era a minha especialidade original, depois eu fiz concurso público, fui ser pediatra de posto de saúde e depois eu fui convidada pra trabalhar no mundo corporativo, trabalhei na indústria farmacêutica. Aí veio o segundo desafio, que foi perceber que eu podia trabalhar de um jeito que eu nunca tinha imaginado, né, porque na medicina a gente tá acostumado que o médico é aquele que atende os pacientes e hoje a gente sabe que a medicina tem uma amplidão de possibilidades de você ser médico e trabalhar na medicina sem precisar atender pacientes e eu descobri que isso era possível, que era possível me reinventar dentro da própria medicina. Mas eu percebi que eu tava num meio extremamente estressante, o mundo corporativo é muito estressante, é um mundo muito acelerado, eu decidi fazer, passar por um processo de coaching com cliente pra melhorar a minha produtividade porque a minha ideia era de que eu queria ser ainda mais produtiva do que eu já era e aí é que eu entrei e decidi fazer a formação de coaching porque eu achei a metodologia interessante e eu que era uma pessoa que sempre acreditei que só podia fazer uma coisa na minha vida, eu costumava falar antes que eu só sabia ser médica e não sabia fazer mais nada, decidi depois de quase 15 anos de formada decidir mudar de carreira e me tornar coach porque eu descobri que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser e hoje eu percebo que esse foi um grande desafio de perceber, de aprender que a gente pode mudar e pode ser muitas coisas diferentes, então quando as pessoas vêm me falando sobre transição de carreira e que é difícil ou porque é velho demais ou porque não tem esse conhecimento, essa é uma coisa que eu posso dar mostrar a minha visão do outro lado porque eu passei exatamente por isso e percebi que se a gente quiser a gente pode ser qualquer coisa e se hoje eu quiser mudar eu posso mudar de novo, se daqui 10 anos eu quiser mudar eu posso mudar de novo e essa é uma foi um aprendizado que me surpreendeu e que eu acho que realmente pode contribuir para as outras pessoas que estão aí com medo de fazer alguma mudança. Hoje eu estou mudando de novo, eu continuo a Slow Coach, Slow Life é realmente a minha vida, é a minha filosofia de vida, mas eu voltei a estudar dentro da medicina e vou voltar a atender pacientes em breve usando a filosofia Slow aplicada também à medicina. Então a gente vai aprendendo que é possível a gente somar conhecimentos, né? Esse também é um insight que eu acho que é importante para quem está ouvindo porque quando eu decidi sair da medicina nessa primeira mudança de carreira eu ouvi muita gente me perguntando você vai jogar tudo que você estudou fora? Você ficou tanto tempo para fazer faculdade, é uma faculdade longa, fazer residência, fazer especialização, você estuda tanto e você vai perder tudo que você construiu até agora e a gente não perde nada, a gente só vai somando, né? Toda a minha visão de médica contribuiu para eu mudar o meu atendimento como coach, então eu tenho todo um embasamento de conhecimento que me ajuda a perceber a parte da saúde do meu coaching e hoje eu vejo que todo o meu conhecimento do coaching e todo o meu conhecimento da vida slow, dessa filosofia do movimento slow vai me ajudar para voltar para a medicina de uma maneira totalmente diferente. Então, a gente vai só somando conhecimentos e vai melhorando cada vez mais a nossa qualidade, né? Então, eu acho que isso de... eu acho que os maiores desafios que eu tive e que eu superei foram esses. Foi primeiro reconhecer que eu tinha um problema quando eu tive o burnout e que naquele momento eu não sabia lidar com esse problema e a solução que eu encontrei foi sair do ambiente de trabalho que estava me causando essa doença. Muita gente precisa fazer isso, precisa se afastar do trabalho em que ela está inserida para poder melhorar. a minha ideia de também apoiar essas pessoas para que nem todo mundo precise sair, né? Para que a gente consiga descobrir maneiras de lidar com isso. Mas na época em que eu tive o burnout não tinha ninguém falando sobre isso, a gente não via coaching no Brasil, praticamente não existia, eu só fui conhecer, ouvir falar de coaching oito anos, quase dez anos depois, e... então eu não tinha, mesmo eu fazia terapia, fiz tratamento com psiquiatra, que é o recomendado para o burnout, mas eu não consegui perceber que existiam ferramentas para que eu pudesse lidar com todo esse estresse sem precisar mudar de trabalho. E muitas pessoas precisam mudar, mas hoje a gente sabe que é possível você mudar a sua maneira de trabalhar e talvez a não ser que seja realmente uma corporação que tenha uma cultura muito difícil, a gente sabe que o burnout é um problema da corporação, da empresa, não só da pessoa, mas se a empresa te trouxer possibilidade de melhorar, você pode continuar fazendo o trabalho que você escolher sem precisar mudar necessariamente. Então essa é uma coisa que eu aprendi que foi o meu primeiro desafio foi assumir que eu queria mudar, depois fazer essa transição de carreira e perceber que eu podia fazer uma coisa diferente foi um segundo desafio que eu acho que eu cresci muito com ele e agora perceber que eu queria voltar, porque quando eu mudei, quando eu decidi sair da medicina, eu achava que eu podia fazer qualquer coisa, mas que eu não ia voltar e hoje eu vejo que eu posso voltar e tenho essa vontade e estou estudando de novo para voltar para a medicina e que essas idas e vindas não são necessariamente um passo para trás ou desprezar o que você já teve ou perder o que você já investiu, mas que cada coisa vai se somando e você só vai crescendo com tudo isso. Eu não seria a pessoa nem a profissional que eu sou hoje se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Então, acho que todos esses desafios nem sempre são fáceis, senão não seriam desafios, mas eu acho que são eles que fazem, que constroem quem a gente é de verdade. Nossa, que história maravilhosa, Sibeli. E o mais interessante é a gente fazer um paralelo do... A gente sempre cita aqui de vez em quando, sempre cita de vez em quando, foi um erro... A gente fala do livro do Nassim Taleb, o Arriscando a Própria Pele, onde você... Exatamente o que você está fazendo é o que é falado no livro. Você experimentou todos os conceitos que você está aplicando hoje nas suas consultorias para a sua própria vida. Isso faz total diferença na hora de você aplicar a metodologia numa consultoria que você faz com as pessoas que consultam com você. E agora, a gente está se encaminhando aqui ao final do Insidercast. Infelizmente, o tempo passou voando. Imagina um insider que esteja com a gente até esse momento. Esse episódio está passando voando. A gente queria que você deixasse um recado final para os insiders e também as suas redes sociais para as pessoas poderem acompanhar um pouquinho do seu trabalho. Eu acho que o importante que eu sempre falo é que a gente não precisa ter medo da terminologia do nome slow. Hoje, a gente tem muito preconceito contra tudo que fala sobre ir mais devagar e slow life, desacelerar, não necessariamente quer dizer fazer devagar. E fazer devagar nem sempre é uma coisa ruim. Mas desacelerar, nesse caso, é respeitar o ritmo ideal, o ritmo que você escolhe. Nem sempre isso vai ser uma coisa fácil, mas a gente precisa entender quais são as nossas escolhas e assumir essas escolhas. Essa é a grande diferença. É realmente colocar em prática aquilo que você acredita que é melhor para você mesmo. Eu gosto de dar um exemplo meu, pessoal, de depois das 10 da noite ninguém ninguém vai me ver respondendo redes sociais porque eu escolhi não deixar a internet, o celular interferir no meu sono, interferir no meu nível de ansiedade à noite, no meu estresse noturno e aí eu desligo tudo. Tem muita gente que me manda mensagem, que me manda encaminhar coisas interessantes e eu só vou ver no dia seguinte. Essa é a minha escolha, eu assumo essa escolha. Se ela é melhor ou é pior, ela é uma escolha minha. E quando a gente decide viver no nosso ritmo, a gente começa a confiar mais nas nossas escolhas. Então, eu sei que eu não estou perdendo nada e eu sei que se alguém precisar de alguma coisa urgente que precisar falar comigo, vai me telefonar, vai me ligar e eu vou conseguir entrar em contato com essa pessoa. Então, eu tenho que confiar nas escolhas que eu faço. Para isso, eu preciso saber o que eu quero de resultado. E aí, eu não preciso ter pressa para alcançar, eu sei que eu vou alcançar. Então, eu acho que pensar dessa maneira, slow, é muito isso. Entender o que você está buscando e realmente pensar que não é só produzir mais, que o que a gente precisa é querer viver melhor. Eu acho que isso é mais importante. Não é só quais os resultados, que você tem que entregar, mas como é que você está vivendo todo esse processo. É isso que vai fazer diferença. Já li alguns livros, tem alguns estudos que falam que as pessoas, antes de morrer, pouquíssimas dessas pessoas, aliás, acho que nenhuma pessoa no leito da morte pensou, ah, eu devia ter feito mais reuniões, ah, eu devia ter ganhado mais, sei lá, um milhão de reais, mais cem mil reais, porque aí eu ia estar morrendo mais feliz, mais tranquilo. Nosso pensamento é o como a gente viveu, na verdade. A gente sabe disso, mas a gente passa a vida inteira buscando outra coisa diferente disso. Então, e não quer dizer que a gente precise se contentar com menos ou que a gente precise receber menos ou fazer menos dinheiro, é só dar importância real para cada coisa, é saber que o retorno financeiro faz parte, mas que a vida também faz parte, que os relacionamentos fazem parte, que descansar faz parte, que a saúde faz parte. Então, é encontrar espaço na nossa vida para tudo isso, porque não é só trabalho, é vida, né, e desacelerar, é um pouco isso, é realmente encontrar uma maneira de viver melhor. E para quem quiser saber mais sobre isso, então, para quem quiser mais conteúdo sobre isso, ou para quem quiser um acompanhamento mais de perto para conseguir desacelerar, as minhas redes sociais são sempre Sibeli Castro Slow Life. Então, no Instagram é Sibeli Castro ponto Slow Life, no LinkedIn é Sibeli Castro ifem, tracinho Slow Life, e o meu site é Sibeli Castro ponto com ponto BR, que é bem fácil de achar, e quem quiser me mandar mensagem, me mandar um direct no Instagram, uma mensagem no LinkedIn, me enviar um e-mail, eu respondo todas as mensagens que eu recebo, nem sempre na mesma hora, não adianta me mandar um WhatsApp depois das 10 da noite que eu não vou responder, mas eu faço questão de conversar com todo mundo e responder com calma e ouvir o que todo mundo está querendo conversar e contribuir comigo. Ô, Sibeli, que conversa incrível que a gente teve hoje com você, quantos insights, quantos ensinamentos interessantes, eu imagino que todos que estão ouvindo a gente tenham relacionado isso na própria vida, o quanto que é necessário desacelerar em tempos tão corridos, de tantas metas, tantos objetivos, tanta pressão, e o que me marcou mais nesse papo, até passando um insight que eu tive aqui, é que a organização do tempo depende de cada um de nós, a gente tem que saber priorizar esse tempo e a gente escolher as atividades que vão fazer a gente atingir o nosso objetivo, o que acontece muitas vezes que as pessoas querem fazer tudo de uma vez ou deixar para a última hora, o que é realmente importante. isso fica esse insight aqui para o insider que acompanhou a gente. Sibeli, muito obrigado, foi uma honra te receber aqui, Cleiton, muito obrigado, e Bar, obrigado, está ligada a sua nave aí? Está ligada aqui, estou ouvindo, estou prestando atenção em tudo que vocês foram dizendo aqui, para mim ficou marcado um insight que me veio à cabeça aqui, é que para que a gente possa desacelerar, a gente tem que primeiro olhar para si, olhar para dentro para perceber quais são os valores essenciais que a gente quer desprender o nosso tempo, que a gente realmente quer investir esse bem tão precioso e que a gente às vezes não dá valor e é o que mais tem valor que é o tempo, o tempo não volta. então, quanto mais a gente souber analisar a nossa própria grama e não a do vizinho, souber olhar para o nosso tempo e para aquilo que realmente é caro para a gente, aquilo que a gente realmente quer tirar de proveito e de lição para a nossa própria evolução, o sucesso e o tanto o material como o financeiro é consequência disso, eles são frutos disso, então, de uma pessoa extremamente ansiosa e acelerada, foi muito importante perceber que olhar para dentro é o mais importante nesse momento, acho que as escolhas que a gente faz na vida passam por esse insight principal, acho que foi isso que mais me marcou na conversa com a Sibeli hoje, queria também aproveitar para agradecer a Sibeli por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje, agradecer ao Fábio, agradecer a todos vocês insiders que estão com a gente aqui em mais de 50 episódios já no momento dessa gravação, a gente já está passando, chegando quase a 80 gravações, então, obrigada pela confiança, pela audiência, pelo carinho e é isso, obrigada a todo mundo, Cleiton, obrigada também por participar aqui com a gente e a palavra é sua, a gente se encontra num próximo episódio, até lá. Sibeli, muito obrigado por ter aceitado o convite, obrigado Fábio, obrigado Bá, esse episódio ele vai ser muito marcante para aquelas pessoas que realmente elas não acreditavam que existiam outras maneiras de se viver, porque eu acho que grande parte das pessoas hoje em dia que vivem dessa maneira acelerada, vivem porque ninguém nunca falou para elas que não, você pode parar um pouquinho, é possível parar um pouquinho, é possível ser produtivo, é possível ser feliz e ainda assim não precisar se descabelar e ser multitarefas, a gente brincou durante o episódio aqui, acho que até um pouco offline falando das famosas frases, famigeradas frases, enquanto eles dormem você tem que estar fazendo, enquanto eles se divertem você tem que estar fazendo e na maioria das vezes a pessoa que segue essa frase ela costuma ter, eu vou até usar outra frase que uma insider falou e que eu li essa frase depois que é o seguinte, nenhuma promoção vale o preço de um AVC, então a gente tem que sim escolher muito bem o que a gente quer da nossa vida, a gente tem que sim escolher como a gente quer gastar o nosso tempo nessa terra, é importante ser produtivo sim, é importante deixar um legado aqui, mas é importante ter uma qualidade de vida, é importante ter saúde mental, é importante você ter tempo para os seus filhos, é importante você ter tempo para a sua família, porque o tempo passa e é como a Sibeli falou, ninguém se preocupa muito no leito de morte com os boletos que deixou para pagar ou ficar se lamentando poxa, eu deveria ter feito mais semirais, não, no leito de morte uma pessoa feliz é aquela pessoa que pensa na sua vida, olha para trás e fala não, eu fiz tudo o que eu queria, e normalmente essa pessoa é uma pessoa que viveu no estilo de vida slow, aquela pessoa que realmente priorizou as coisas que ela acreditava seriam importantes e não se deixou cair nas frases entre as suas motivacionais que falam, não, você tem que ser extremamente produtivo e você tem que dormir menos e fazer mais, não, ela fez o que ela realmente acreditava que era relevante, né, eu acredito também que para você que está vivendo esse momento de muita agitação, de muito estresse, você tem que compreender o momento, aceitar que você talvez tenha cometido alguns erros e também cometeu alguns acertos ao longo da sua caminhada, aprender com essas, com esses ensinamentos e integrar tudo e seguir uma vida mais saudável, uma vida com maior qualidade. Cibeli, novamente, muito obrigado, foi muito legal poder bater esse papo com você, foi muito legal conhecer esse universo novo do Slow Coach, Bárbara, muito obrigado, Fábio, muito obrigado, e para você insider que chegou até aqui, se você quer saber mais sobre os nossos conteúdos, nós estamos praticamente em todas as redes sociais, nós estamos no Instagram, arroba InsiderCast, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCast, nós estamos no YouTube, InsiderCast, e se você quiser deixar um e-mail de contato para falar com a gente, para críticas, sugestões, para você poder conversar com a gente, nós temos um e-mail de contato que é o contato arroba InsiderCast.com Muito obrigado por você que nos assistiu até aqui, e como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau.